O neto não perde a chance Olha essa coisa do neto O neto é o neto Se o zagueiro vacilou O neto não perde a chance Matador é matador E com o neto é só um lance Se o zagueiro vacilou O neto não perde a chance Matador é matador E com o neto Olha essa coisa do 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 neto O neto é o 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 neto